Isso, boa tarde, isso é um forro, é que a primeira vez que estou a fazer a rapariga foi tirar medidas e em vez de fazer molda a parte, foi logo cortar no tecido, no forro. Então experimentamos, fica lindamente, mas vamos fazer com este chifón. Este chifón будет plátio, a esta pode colar. Vou fazer parte de frente, que é duplo, que é traçado, vai ficar vestido traçado. E fiz a mesma coisa nas costas. Tenho que tirar para ir ajustar 2 cm mais ou menos. Depois vou colocar forro em cima de tecido com bolas, aquele tecido que eu mostrei. E depois vou encurtar tudo junto. Já vou deixar o chivote. Vou explicar uma coisa, por causa do tecido estampado, não é muito transparente, eu não vou colocar o chifón junto ao forro. Eu vou fazer a parte, o chifón a parte e o forro a parte. E depois mostro como que eu vou acabar costuras aqui no chifón. Fica bonito e bem feito. Eu não vou deixar o chifón com o chifón, porque o chifón não é muito prontado. E aqui mesmo veja a parte, mas eles praticamente não se veem. Vou mostrar como que eu vou costurar este chifón. Eu coloquei dois vezes com dois vezes. Vou costurar em cima da direita, da direita. Fasso mucosturina e simfonina, 0,3 mm. eu sou de 3 milímetros por 100 milímetros porgem Lá em cima e está precisando do quadro na espança em cima de 3 milímetros e depois vou verar agora vou dizer duas vezes intertanto tecido fica por dentro таким образом ткань от края будут внутри и все будет запаковано очень красиво сима гора боку зеркать миллиметров 50 50 0 5 миллиметров pronto do весу vai ser esta imagem do lado direito cultura fichada tapada интертанта вов азартодаш туда шакаба менш довести до осень и депозже клоков у фору вакабар нормалменты ком зигзак ой ком козы корт я подкладку сделаю обычной на отделочной машинке края заделаю а шифоны будет именно вот так заделан будет очень красиво вам уже верю что вести дофика висидим уж позор и sim каком мангвиния им фолио parece que tá bonito e vamos fazer aqui e como mola aqui também para segurar no peito e aqui vai fechar com botão e forro solto nas costuras tajira passo интригора клиент закончила платье буду теперь отдавать клиентки посмотрим как у нее в принципе мы уже померили посмотрим как она будет сидеть на ней